Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diário de Obra com Tatiana Iberaldo e Bianca Rodrigues. No episódio de hoje nós vamos falar dos projetos complementares que são de extrema importância, tão importante quanto o projeto arquitetônico inicial e que vai direcionar todos os profissionais envolvidos para resultar num projeto bem bacana. Isso mesmo, Bianca. Hoje vamos falar um pouquinho dos projetos, da projeto estrutural, projeto elétrico e projeto hidráulico. O projeto estrutural, como engenheira, posso te falar que é um dos mais importantes. O projeto estrutural, ele contempla desde a parte de fundação, pilares, vigas, laje, a estrutura total de uma obra. Nesse projeto a gente contempla toda a parte de quantificação de aço, concreto, então é um projeto essencial para o início de uma construção. O projeto hidráulico é um projeto complementar também, de extrema importância, onde a gente acaba direcionando toda a parte de tubulação, tanto de água fria, esgoto, água quente, pluvial. Então, nesse projeto a gente consegue visualizar todo o caminhamento da tubulação dentro da construção. E o projeto elétrico, esse projeto elétrico da parte de engenharia é um pouco mais complexo, que a gente fala que é um projeto unifilar. O projeto unifilar contempla toda a parte de fiação, que tipo de fio que vamos passar em cada circuito, qual é as cores. Então, o cliente com esse projeto futuramente quer acabar colocando um quadro, fazendo alguma furação em alguma das paredes, ele consegue visualizar onde ele pode e onde ele não pode fazer esse tipo de trabalho, né? De furar, colocar um quadro, alguma coisa do tipo. Ah, exatamente, Tati. E pensando nisso, na sequência a gente tem a compatibilização de projetos, que também é necessário para que não ocorra nenhum problema futuro durante a fase de construção da obra, né? Como, por exemplo, a parte estrutural. Então, a questão de pilares, para não estar invadindo nenhum vão da residência, né? Partindo do projeto arquitetônico inicial, que a gente faz toda essa elaboração. De repente, futuramente, numa parte de cálculo, para tornar isso viável, a questão de vigas. Então, para não comprometer o projeto, é muito importante que ambos estejam alinhados para avisar futuramente um resultado muito bacana. Uma outra parte também muito importante que a Tati citou, que é a parte do projeto hidráulico, é também na seleção dos metais, dos ambientes que a gente vai fazer as escolhas, né? Dependendo se o cliente optou pela água quente, se a gente vai utilizar monocomando ou não. Então, essa parte a gente já faz a escolha, visando no que foi projetado inicialmente. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Foi exatamente bem técnico, mas essencial para a conclusão de todos os projetos, tanto do projeto da arquitetura, quanto da parte da engenharia. Ah, isso mesmo, Tati. E para quem ficou com alguma dúvida, fica o convite para nos seguir nas redes sociais, onde a gente vai esclarecer todo esse conteúdo. Aguardamos vocês no próximo episódio. Até lá! Tchau! Tchau!